Nossa, ok, não, 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 não O Pria começou aqui mais um vídeo de Ark Primal e vamos lá, cara, eu acabei de encerrar o outro vídeo Eu tava ali? Acabei de encerrar? E vamos continuar o... vamos continuar Vamos começar o outro vídeo aqui já, hein? E, cara, se você assistir o final do último vídeo Assista lá, cara, você vai entender o que aconteceu Só que eu vou dar um spoiler aqui já e deu ruim Deu muito ruim, cara, deu muito ruim E, cara, eu vou até vir aqui mostrar pra vocês Capro Sucos morreu por um Quer dizer, Demonic Mesoptecos level 55 Cara, domamos um Capro Sucos no último episódio Um Demonic, né? O nosso primeiro Demonic que domamos E ele já era, véi O bicho foi evaporado em segundos, cara Em segundos! Você vê que aqui nesse mod Nada é forte, nada é fraco Tudo é a mesma coisa. Caraca, véi Que loucura. Que frase do momento, véi Que emocionei E, véi, vamos lá, vamos lá Eu peguei aqui. Vamos recuperar os itens nossos, né? Porque tá lá ainda, cara. Eu nem cheguei lá perto Eu fui com a Montícora, porque eu vou desmaiar Aquele Mesoptecos E vou matar ele desmaiado, né? Muito mais fácil Porque eu não vou domar ele, cara Não vou domar ele. Eu vou domar um bicho muito mais forte Que ele, cara. Eu vou tentar, pelo menos, né? Ok, cadê ele? Cara, será que eu matei? Ah, não. Ele tá ali, ó. Eu tive uma esperança Que eu tinha matado ele, né? Vamos lá, vamos dar uma evaporada nele rapidão Torcer pra ele não me matar aqui. Eu não sei Quanto de vida, Torpor, que ele vai tá Porque eu tô sem meu coisa Boa, ele desmaiou, ele desmaiou Eu não vou domar, né? Relembrando, não domarei Esse bicho. Eu só vou matar ele aqui Eu tô preso. Sai daqui, cara Olha lá, olha lá, olha lá, isso aqui Isso aqui é um chato, cara. Sai, olha lá Ah, velho. Olha o que aconteceu, cara. Essa é a Montícora Mesma coisa, velho. Mesma coisa. Tem que Sair voando, cara, da Montícora pra sair dela Vamos lá, pegar rapidão. Cara, ele comeu Não, o macaco é herbívoro? Como que ele comeu, velho? Não faz sentido isso? Torcer pra aquele macaco não acordar. Minha máscara Sagrada. Não posso viver sem minha máscara Aí, beleza. Vamos aproveitar e colocar O corpo do meu bicho ali na frente. Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó Não, 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 não Cadê, 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 velho? Aqui é o meu chibi Só pra eu upar mais level, né? Porque Cara, aqui o jogo vai ter level 140 Só que o único jeito de upar level É com... chibi. Show de bola, cara Olha o bicho aqui, ó. Ah, velho. Não, cara Meu capro suco, os level alto pra caramba Eu vou pegar a cela dele. Ele tem cela, né? A cela dele é top, cara Ele tinha elemento. Cadê os elementos? Aqui, ó, 8 Ah, cara, só 8. Tudo bem, tudo bem Você foi um orgulho Um orgulho nosso ali, cara, por um... Por o quê? Uns 15 minutos Mas foi um orgulho. Vamos pegar o couro dele Cara, olha o tanto de couro. Mil couros. Que que é isso, velho? Cara, que que é isso? 2 mil Caraca, 2.220 couros Ô, louco. Tá, cadê, cadê o macaco Cara, que bicho é aquele? Ah, mas... Aqui, ó, o macaco Aqui, ó. Cara, esse, esse macaco Eu te odeio, velho. Aqui, ó. Sai daqui Ai, tô preso dele. Ih, velho, tá me batendo Não, cara, eu vou pegar a mantícora. Ô, mantícora, você tá indo? Ela me abandonou. Não, cara, volta aqui Volta aqui. Vou pegar a mantícora Eu vou atrás de... De mais um Demonic nesse vídeo, cara. Vamos domar dois seguidos Assim, porque perdemos, cara. Que raiva Eu queria... Não, não, não Volta aqui, velho. Aí, boa. Vamos lá, cara Eu quero domar... Eu vou matar esse macaco agora, na verdade E vamos atrás de outro Demonic. Quer dizer, do nosso De um Demonic, né? Vamos Tentar matar... Vamos tentar caçar Um Demonic bem top, cara. É... Lembrando, vai ser um level alto, né? Não vai ser Qualquer Demonic. Vai ser um level alto, qualquer Demonic. E, cara, se eu achar Uma shiny horn. É... Aquela cabrinha Se não me engano, uma shiny horn. Ou uma largatixa Né? Vai ser excelente, cara. Aqui Eu não queria couro mesmo. Então, bora. Eu vou continuar Ah, olha aquele bicho. Aquele bicho é top, cara Com meus optecos, né? Eu vou domar esse aqui Um dia, hein? Uhul! Come ele Aê, boa, cara. Cara, faz um barulho De leão muito louco, né? Esse bicho aqui Cara, eu queria muito achar um Torm Dragon. Sinceramente Torm Dragon aí. Cara, mas depois De ver o poder daquele capaçucos, velho Eu dei uma decepção com o Torm Dragon. Caraca Eu pensei que o Torm Dragon era o Demonic mais Forte. Mas pode ser o macaco, né? Também Pode ser o... Quer dizer, o Parasauro Se falaram pra mim que era o mais forte. Caraca Onde é o Montícora? Level 20 Vamos enfrentar ela, cara. Uhul! Vamos desmaiar Aquela Montícora? Aqui, ó, cara Ela vai desmaiar, ela vai desmaiar. Briga de Montícora Caraca, velho. Ah, ela não voa, velho Será que... Nossa! Caraca, velho Pegou, pegou. Matei a Montícora. Faça, faça Ela vai dar a coro alfa. Ih, caraca, ela sumiu Cara, o que aconteceu? A Montícora sumiu. Eu peguei Aqui a skin, né? Da armadura dela Né, mas umas coisas bem cocô. Bora continuar Cara, o torpor que ela me deu Cara, ela deu 57 mil Torpor. Fácil, velho. Então vamos fazer o que, né? Vamos lá Vamos tentar achar um Demonic aí Se eu não achar nenhum Demonic aqui, eu vou pro Deserto. Deserto tem um bastante Demonics Né? Eu achei dois, né? Quando do meio Cabrosucos lá. Só que eu matei um, que era Ovelhinha. Era o Ovelhinha. Tá muito show de bola Cadê? 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 Não vou achar mais nenhum por aqui, né? Parece Que... Eu vou dar uma volta então, cara Se eu achar qualquer coisa que me chame a atenção O Demonic, né? Provavelmente Eita, tem alguma coisa aqui. Cara, uma Reaper Ômega Reaper. Cara, é um desse que eu queria Será que eu domo? Cara, eu queria Muito domar ela. Véi, eu vou Dar tiro nela. Se matar primeiro que eu domar Que que isso, cara? Meu Deus Véi, se vocês souberem isso Porque eu não descobri até hoje Cara, isso daqui é muito zoado. Parece ser Um... Um poder Obscuros. Véi, olha Parou, parou. Isso aqui até agora eu não levei Dando disso, né? Aí eu também não sei o que é Porque o Ômega Reaper tá ali embaixo Eu vou tirar nela, cara. Vai lá, vai lá, vai lá Uhul! O meu estilo do vídeo era domar Um Demonic, mas eu vou domar uma Reaper Cara, ela não recebe torpor De jeito nenhum, né? Mas eu vou tirar, cara Se matar ou... Ou derrubar, né? Vai depender Se matar primeiro que derrubar, matou, né? Mas se derrubar primeiro... Show de bola, vamos domar E vai ser essa Reaper, o dia de hoje Cara, uma Ômega Reaper Leve 130, né? Cagada Eu tinha achado que era lá, só que ela tinha morrido, né? Se não me engano Um urso matou ela De bola, cara... Ah, esse celular também Pra fazer o filhote, né? Do... Das nossas Ômega Indominus Eu vou fazer sim Eu vou pedir pro Alan, né? A atualização pra pegar lá O Indominus dele Pra fazer filhote Ou eu faço escondido Só que com certeza Vou dar um filhote pra ele, né? O problema é que filhote Nesse servidor? Quer dizer, o filhote Do Reaper, né? Aqui tá demorando muito Quer dizer, Reaper não, véi Qualquer filhote, na verdade Aqui, do bicho mais forte Tá demorando muito, cara Eu tava vendo um filhote ali De Indominus É... Indominus mesmo, assim Tá demorando o quê? Uns 5 dias na vida real? 6, né? Mesmo o servidor ficando 24 horas aqui Demorando tudo isso É surreal, né? Tá demorando, hein? O bom é que eu não gosto de munição, cara Aqui... A economia de munição Que eu vou ter com essa... Com essa bicho aqui, véi Eu esqueço, não me disse? É uma tícora Vai ser surreal O bom é que o bicho é grande, né? Todos os tiros que eu dou Praticamente pega Tudo de bola, cara Agora é só desmaiar o bicho aqui Boa, eu tô voltando aqui já, cara Porque a Reaper está um fio de vida Um fio de vida e estamina, né? E ela tá quase desmaiando já, hein? E, cara, ela não tá fugindo E isso é absurdo Ah, não Não, 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 não Se ela acertar isso daí em mim Eu não vou mais E já era Cara, que susto A sombra pra mim me deu um susto Pensei que era um dragão Em cima de mim já, cara Ok, olha aqui, ó E ela não foge, né, cara? Isso é incrível, na verdade Bicho, se eu não foge, assim Eu tenho É um cagaço desse, cara Aí, boa Desmaiou, cara Eu não sei se pegou aquele tiro Quer dizer Pegou, pegou, né? Mas não sei se foi depois Ou antes de desmaiar Vai ser pra que seja antes Vai, bora Matar esse bicho aqui, ó Show de bola E agora o objetivo Vai ser fazer uma Ômega Kibou, né? Bora matar esse bicho também Bora matar esse bicho também Uhul Passa o dano Aí, cara Aqui, ó, aqui, aqui, ó Bicho aqui, ó Ah, véi Eu não tô voando Ó um ômega ali, ó Ó um megalossauro, cara Vai ser perfeito, véi Boa, 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 boa Eu já pego a... Véi, o bicho tá vivo aqui ainda Caraca Pô, esse aqui é batalhador, hein? Boa, cara Eu vou matar o bicho aqui, ó Aí, primeiro eu vou matar Os comparsa dele, né? Cara, será que eu mato ele Junto com os comparsa dele? Olha lá Um já era Vou dar atirando aqui Isso aqui, ó Agora Dá pra embalar Um já era Eu vou, eu vou Eu queria matar ele depois, né? Caraca, o bicho tá desmaiado aqui Nossa Deu muito torpor nele Cara, ele desmaiou Tá, eu vou matar... Torceu pra não morrer Eu tomei muito dama, mas não morri Cara, o esquema Quando você vai sair da motosserra É sair voando, cara Porque não tem jeito Deixa de bola, cara Bora dar uma fatiada aqui, ó Nossa, vai demorar um ano, sim, hein? Ó, montícora Pousa aqui Chega aqui Eu vou... Eu já pego muito couro, né? Alphahide aqui Deixa de bola Cara, a montícora chata, velho Eu tô pesadaço Cara, será por causa daqueles couros Que eu tô pesadaço, assim? É, as motosserra A minha tem... A minha motosserra Ih, 152 Cadê aquela motosserra de 300, meu? Eu tinha uma motosserra de 300 De 600, na verdade Aqui, olha aqui, ó Cara, 600? O quê? Infinita vez melhor Seis vezes melhor, né? Cara, velho Ó, um bicho chato, cara Pousa aí, por favor Pousa aí Aí, beleza Cara, eu tô muito ruim, cara Muito pesado Aí, esses itens inúteis, cara Dez vezes melhor, hein? Ah, onde que ele foi? Aí, boa, cara Objetivo de vida concluído Consegui sair da montícora Sem bugar Cara, eu quero ver muito... Muito... Ih, esse aqui é um... Ah, não Tá certo Esse aqui é o ômega, né? Vai lá, vai lá Cara, 840 Véi, é... Eu sou burro Cara, se eu me lembrasse disso Enquanto eu tava pegando couro Pra fazer a cela do ômega Lá em Dominos, cara Seria 10 milhões de vezes mais fácil Ok, o... A Reaper tá ali, né? Cara, a vida dela tá um fio Ih, parece que tem alguma coisa Embaixo dela ali, cara Ah, não É o pé dela Cara, confundi ela com... O pé dela com o bicho Aí, precisa de duas Kibble ômega E... Eu não sei se precisa de cela o bicho Vamos ver... Reupper Dodo Reaper Alpha Dodo Reaper Apex Dodo Reaper É... Chaos Spirit Não precisa de cela Perfeito, cara Vamos chegar lá em casa E vamos... Vamos fazer essa... Ah, há um Rodolfo ali, cara O meu Rodolfo... Ele teve uma tragédia muito fin Mas é uma fin muito de tragédia Caraca É, mas ele já era Ele já era E vamos precisar de mais um, hein? Quer dizer Eu nem sei se vamos precisar de mais um com essa manticora aí Eu vou andar por todo lado com ela agora? É, talvez eu não precise de mais um Rodolfo É... O Rodolfo, ele... É muito ruim, quer dizer Na verdade Porque... Aquelas fumaças que ele solta, cara Não dá pra ver mais nada na tela E pra gravar com aquilo É uma... É horrível É horrível E é isso, cara Eu vou chegar lá Vamos fazer aquelas ações E domar aquela Reaper, hein? Vamos dar uma testada nela Eu acho que ela dá tanto dano quanto o Indominus, né? É o mesmo level, se não me engano, os dois Se eu não me engano, hein? Aí, show de bola Cheguei na minha casa invisível Cara, essa casa é tão inteligente Não, ela é... Ela é moderna, pra ter uma ideia Quando eu chego perto dela Ela aparece, né, cara? Quando eu tô longe é invisível Assim, ó Nossa, cara Sistema de proximidade Excelente, cara É... É o Wakanda aqui, né? Olha que viagem, cara Vai, bora lá Consumir, Skirballs Omega Omega, aqui, bro Vamos pegar duas aqui, ó É o que precisa? Eu nem sei se eu tenho, na verdade Vamos ver se eu tenho Omega aqui, bro É... Aqui, ó Omega Ih, cara Não tá funcionando Tá estragado aqui, né? Kibo Não, eu tô no fogo Kibo Apex, Alpha Cara, não aparece, né? Parece que não aparece É isso mesmo Parece que não aparece Vamos ver aqui na geladeira Se tiver na geladeira, cara Eu tô escrevendo errado, né? Cara, tem aqui, ó Duas Omega Kibo Tá bugado Tô me tapeando aqui Cara, eu vou guardar essas coisas aqui Hum, isso aqui é interessante Cadê, cadê, cadê Eu tinha mais coisa importante aqui, ó Tô de bola, cara Acho que não tem mais nada importante aqui Cara, meu inventário Tá mais um lixo Não, tá complicado Meu inventário tá tão lixo É, Demonic Que bom, né? É, eu vou deixar por aí Opa, opa, opa E vamos domar mais um No próximo episódio, cara No próximo episódio, sim Vamos domar mais um Mais um Demonic Eu queria domar nesse Mas apareceu aquela Reaper, né? Temos que aproveitar Temos que aproveitar As chances que nos dão, hein? Tô de bola, cara Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar essa Reaper aí Vamos domar ela, cara Dá uma testada Eu espero que ela seja Tão forte quanto o Indominus, né? Ou até mais Na verdade, eu espero que seja demais, cara Reaper, né? Cara, o bicho alienígena Zoadaço, né? Cara, tá muito estranho Aqui embaixo, velho É muito bicho Beleza, então Tô chegando aqui Cadê a Reaper? Cadê a Reaper? Cadê a Reaper? Reaper, 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 Reaper Acho que ele sai aqui na frente E aqui, beleza, cara Não tem nada muito perigoso Por perto Tem uma casa É, só isso mesmo Bora lá, cara Ah, não Boa, tô saindo Aí, cara Perfeito, velho Se fosse assim toda vez, né? Toda vez, você é perfeito Bora lá, cara Eu acho que ele vai desmaiar Ele vai... Não, ele vai domar já Com essas duas Comeu uma já 58% Boa, cara Véi, ele deu 84% De afinidade Ele não foi o melhor Temer, né? Montar Bora lá, cara Eu vou deixar o bicho me seguindo Eu garanto Que ela não vai morrer, cara Cara, o que que aconteceu? Ih, cara Ele tá bugadaço, né? Que nem o Indominus lá Quando anda Ah, não Tá bugadaço? Não sei, cara Tá estranho, na verdade Calma aí O certo aqui, ó Colocar na Pokébola Pegar E jogar de volta, né? Assim, às vezes, desbuga Aí, ó Melhorou já, cara Tá bugado mesmo, hein? Véi, o que que você tá fazendo aí? Cara, olha lá Ela tá bugadaço Que nem... Quando a gente tava domando ela, né? Ah, não, cara Reaper Quer dizer Sabe que... Não tem jeito, cara Esses bichos grandão aí É desengossadaço Muito ruim Cara, tem um... Não, não, não Não sei, não sei, não sei Tem um Primal ali, cara Tem um Primal ali Véi, véi, véi Chega aqui, chega aqui Chega aqui, chega aqui Ah, eu vou... Cara, tem um Primal Primal... Véi, se eu tivesse aquele demônio Que eu mataria aquele Primal Muito, muito mesmo, hein? Que pena, véi Que raiva, que raiva mesmo Calma, tá fluindo de noite Tem que colocar um gaminha Ah, tô com zelo Calma aí, eu vou tomar água ali Cara, aquele Primal ali Acabou com a festa Será que... Não, eu não vou conseguir dar conta Eu sei que a Reaper aqui É extremamente forte, né? Ah, véi, sai daqui Até na Reaper eu fico bugado, cara Oh, oh, oh Que bullying esse Aí, beleza Vamos pegar aqui Ah, pera uma desilica Tá, mas não quero pera uma desilica Eu vou tentar enfrentar aquele Primal Primeiro, eu vou tentar descobrir Aqui o poder da Reaper, né? Vamos ver o que dá isso aqui Ah, não, cara Tá, nossa Credo, véi Não, 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 não Não é possível Ah, 20 mil Cara, me assustou agora Me assustou? Sério? Tá, 20 mil de dano Boa, boa, boa Não, eu vou testar... Vou testar mais Olha lá, vamos dar um tiro ali naquele bicho O bom que isso aqui meio que segue, né? Um pouco, pelo menos Ih, não Fui enganado 9? Não, a impressão minha Cara, não dá dano Isso aqui não dá dano Tá, eu vou testar o C aqui Cara, arrabado Tem mais um Parma ali, cara 11 milhões de vida Cara, olha esse ataque Eu não sei o que isso aqui faz Eu acho que é pra quando tá em bando Na verdade Eita, explodindo alguma coisa ali Cara, tem um Celestial ali Véi, nossa 600 mil de vida? Cara, isso aqui é horrível Ômega Reaper Ômega Reaper aqui é uma decepção O bicho é fraco O bicho é fraco demais Ah, não, cara Deixa eu ver se tem alguma coisa de vida aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Se eu tivesse alguma poção de vida Alguma coisa do tipo, cara Eu ia usar aqui Ele ia recuperar toda a vida E a gente ia conseguir pelo menos batalhar ali Cara, que massa aquele bicho Que susto, véi Cara, um... Uma Fênix, véi Caraca, uma Fênix aqui? Não, ela vai explodir Ela vai explodir Caraca Eu consegui matar ela antes Que bom Ela ia dar muito dano em mim Boa, 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 boa Cara, Reaper, véi O que aconteceu, Reaper? O que aconteceu, cara? Você dava... Tava no... Olha só Nossa, uma Celestial Argentavis Fraquinha, cara Um Dark Grifinho ali Olha ela que fez esse barulho, cara Ela buffou ela mesmo Olha isso, olha isso Vou matar ela agora Olha lá, vamos tentar, cara Seu bicho... Ah, ele dá meio dano Nossa O quê? Não, 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 não Morri, cara Minha pau Tá, uma Celestial Argentavis Deixa eu ver os spawns aqui? Ih, se duvidar eu spawno lá perto E saio correndo Hum, não, não, cara Tá muito longe Tá muito longe mesmo, hein Não, aqui, ó Tem um spawn aqui perto Ih, mas é na montanha Não, eu prefiro spawnar em casa Pegar qualquer bicho que voa Pegar qualquer bicho que voa aqui, cara E ir lá ligeirão, né O problema Hum, não tem no bicho rápido O Monticora tá lá O Monticora é forte, né Mas não é suficiente Cara, eu me decepcionei com o Omega Me decepcionei muito com o Omega Reaper Mas ele... Cara, é bonito, né Fazer o quê, né Estamos sem animais fortes no momento Quer dizer, temos ali, né Os carinha, mas o Indominus Estou de bola Tô chegando aqui de volta E, cara, eu percebi que na neve A região é muito mais clara, né Ok, ok, ok Cadê, cadê a nossa Reaper? Omega Reaper Aquela Celestial Argentavis Acho que não matou ela É muito difícil ela ter Ah, tá bom Tá bom, que bom que tá ali Cara, tem aquele macacão zoado Tem aquela Celestial Argentavis Celestial Argentavis tá suave Ih, véi Ela tá louca Dá, ela vai bater ali Vai bater no bicho ali Vamos aproveitar, aproveitar Aproveitar pegar o... Ih, cara Ela matou todo mundo já Tem que ser muito rápido, cara Ah, eu pego os itens pra não morrer Aí, boa Véi, véi, eu tô pesado Tô muito pesado Não, não, não Coloca o peitoral, coloca o peitoral Peitoral, peitoral Cadê o peitoral? Febola Só entra na Reaper, cara E sai correndo Ah, ela foi pra lá Beleza, cara É, eu vou ficar de olho nela Lá em cima Se ela vir, eu corro Caraca, véi Tá, tudo bem, tudo bem Vamos colocar a armadura aqui Pra não morrer de frio Beleza Já tô com a... Tô com a defesa já Vamos lá, cara E se eu dar esse ataque? Eu não testei o ataque giratório, né Hum, esse aqui é o... Coisa lá Cara, ataque giratório Uh, 14k só de dano, véi Tudo bem, cara Vai lá, vai lá, vai lá Ó o bicho fatiando, cara Cara, ele deu muito dano Véi, não O bicho aqui deu muito dano Não apareceu, mas ele deu Quanto deveria estar ali o bicho, cara O... O Celestial Ih, cara Eu nem dei dano nela direito, véi Ah, não, véi Essa Reaper aqui Decepção total, cara Eu nunca vi um bicho tão fraco E tão difícil de domar que nem ela Quer dizer, não é tão difícil de domar, né Mas a... O trabalho que teve, né Não compensou nada Ok, eu vou colocar Fudando nela agora Eu coloquei tudo que eu tenho aqui De poção de XP aqui no momento Vamos até farmar um pouco mais aqui Beleza Nem sei se deu Acho que não deu Tá, agora só dano, hein Caraca, ela tá com 36 mil de XP colocado em dano Eu meti um pouco de vida, né Um milhão aí de vida Pra não ficar tão fraco assim E, cara Eu acho que eu vou sair Porque, certeza Ela vai me matar Eu vou sair aqui da Reaper, cara E eu vou... Não, não, não vou não Não, eu vou sair sim Ah, não sei Cara, eu tenho certeza Que eu vou morrer, né E vai acontecer aquilo de volta Eu vou morrer E pra não acontecer aquilo Ih, cara Esse aqui é o bicho errado, não é esse aqui que eu queria Aí, calma É a Montígora que eu queria, cara Eu vou colocar a Montígora aqui Eu vou ficar voando a Montígora E deixar a Reaper matar sozinha Porque é a Reaper pra me matar, né Eu vou dar um ataque só com a Montígora ali Vai dar muito dano, vai dar muito dano É isso o suficiente? Vai, vai, vai ser Ok, vai lá, vai lá Boa, pegou Vai lá, Reaper Eu confio em você Vem aqui, ó Fica mais perto aqui Provavelmente vai ser atacada Pela, aquela gente tá... Não, não tá vindo Cara, eu vou matar ela com a Pegs aqui, velho Cara, não dá certo, cara Esse bicho aqui é zoado Ah, eu vou matar de uma vez, cara Uh, errei Aqui, ó Vem aqui, então Errei de volta Véi, tá desmaiando o bicho aqui, né Desmaiou Cara, o barulho que ela faz é zoado também, né Muito alto Sai daqui, sai daqui, sai daqui Aí, beleza, velho Tá, se eu deixar o Sol aí Nada demais, né Aqui Guardar aqui a Montígora de volta E vamos de Reaper, né O vídeo é focado na Reaper Opa, opa O Reaper Reaper Não, cara Véi, bicho é chato, hein Aí, beleza É, cara Reaper decepção total Mas bora ver o que a gente consegue fazer aqui um pouco mais com ela Eu quero chegar aqui Ah, cara Eu acho que ela consegue fazer o drop Verdade Eu acho que ela consegue fazer o drop aqui Vamos ver se ele tá aqui Cara, acho que ele não tá Cara, ela tá bugada Nem a pau, velho Ih, origem Sai daqui Nossa, cara Que bonito que é esse bicho, cara Se ele se charge não tava Outra, velho Tá, ó Nossa, cara Eu odeio quando os bichos ômega ficam assim Cara, é só os ômega Já percebi Só os ômega que fica assim Ih, cara O drop não tá ali Fizeram ele Cara, isso aqui é complicado Deixa a gente pegar ele de volta aqui, ó Ih, não Fazer o drop, cara Com a Reaper Porque eu acho que ela consegue fazer pelo menos isso Pelo menos isso ela consegue fazer Vamos enfrentar esse bicho aqui, cara Cara, eu não sei pra que isso que serve Vamos testar Eu dei 27.500 de dano Assim, vamos ver com coisa aqui É uma coisa, velho Não aumenta o dano A habilidade é inútil, né Na verdade Não aumenta Não faz nada Eu suspeito que seja Tipo, quando tá em bando Quando tá em bando Eu acho que aumenta alguma coisa, hein Beleza Mata o bicho aqui Come ele aí Que de bola, cara É, Reaper foi top do mar, cara Um bicho legal Ela tá recebendo muito mais dano Porque tá de dia agora, né Daí não presta Reaper de dia, cara Ela vai receber muito dano Muito mais dano que o normal, né Ok, vamos ver se aquele permal tá aqui Eu tenho certeza que eu não vou conseguir dar conta dele Mas só vamos ver, cara Só vamos dar uma olhada nele Sentir o gosto do perigo Cara, com essa Reaper aqui Eu sinto toda hora, velho Parece que eu morro em qualquer momento Bicho fraco Cara, que massa que ela farinha de arte, cara Mais Mas de dia Aqui, ó Aquele permal Ele permal Carno, né Esse bicho legal, cara Esse bicho é top de balada Vamos embora correr aqui Não vou dar conta dele Nem aquela mantícula dá conta dele, cara Aquela mantícula ali é mais pra dar torpor Eu nem tô aumentando o dano nela Pra fazer isso Show de bola, cara Mas então Tô finalizando o vídeo por aqui Deixa um like, se inscreve no canal Compartilha e comenta E foi muito top, cara Curti demais essa Reaper Quer dizer É, eu curti ela querendo ou não, velho Ela é uma decepção Ela é uma decepção Muito fraca Muito fraca mesmo Só que Ela é bonita pra caramba, velho Ela é estilosa Quando ela tá morrendo Fica com essas achaduras, né Fica muito massa Mas então Deixa um like, se inscreve no canal Compartilha e comenta E tchau, falou E até mais